Nothing more for you É, agora tá com o tempo pra me escutar Canta aí, vem! Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas me esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô com medo Eu quero ouvir Cuiabá E a mala é falsa, amor E a mala é só, e a mala é, amor E agora vê se aprende a dar valor Temos variedades hoje aqui na Muziva No dia do show do cantor Felipe Araújo O irmão do saudoso Cristiano Araújo Hoje ao vivo e acorda aqui na Muziva No programa Variedade, sempre vem com a vida Com Felipe Araújo Pra você aqui na Muziva É que eu ainda sou aquele assunto delicado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu continuo aqui na Muziva Eu continuo aqui na Muziva hoje no dia do show Mas hoje aqui você vai fazer essa abertura do show E vai quebrar tudo, né meu amigo? Bom meu irmão, feliz ano novo pra você É uma honra estar aqui junto com vocês E o teu público que tem um carinho gigante por todos nós Cara, eu tô muito feliz O ano vem começando, né? Engateando e a gente vem aos poucos Colocando em prática o planejamento que a gente fez Esse ano eu lanço o DVD Que já foi gravado no final do ano Então muita coisa boa, se Deus quiser, pra acontecer Tem alguma música que você já tá trabalhando de aula na rádio? Já, Solteiro de Novo Que é a primeira música que o DVD já tá rodando E aí, agora após o carnaval A gente vai lançar o resto do DVD Que bacana, né? O cara agora tem dinheiro, mas faz, por exemplo Não, 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 não tô dizendo seu caso É terminar O Henrique e Juliano Quase todo ano agora eles gravam o DVD Porque eles falam que a música tem uma rotativa muito rápida hoje Toda hora eles estão lançando música nova É, hoje uma música ela tem um tempo de trabalho de três meses Então, cada três meses você grava uma música E a expectativa, como eu gravei um DVD com dez músicas inéditas Eu já tenho música pra trabalhar o ano inteiro e fazer acontecer Bacana, Douglas, boa sorte pra você Obrigado Sucesso Já de mim, programa Validade é sempre forte aberto pra você Obrigado, igualmente Você é um grande amigo Uma pessoa que sempre apoiou E acreditou no meu trabalho Me deu espaço Muito obrigado Douglas Cabral, aqui na Musiva Pra você Amei, amei, amei Morri na praia Jurei renunciar Rabo de saia Até alguém Ferrar com o meu sentimento Até alguém Não tá falando o que eu tenho por dentro É Amei, brinqueira Eu sofri Dotei pro jogo Vai pensar que eu tô Solteiro de novo Avisa que eu tô solteiro de novo A bebrigueira E sofrido Vim pro jogo Avisa que eu tô solteiro de novo Avisa que eu tô solteiro de novo Se quiser me encontrar Tô no meio do povo Solteiro de novo Doas cabras Até alguém Ferrar com o meu sentimento Até alguém Não dá valor Do que eu tenho por dentro A bebrigueira E sofrido Vim pro jogo Avisa que eu tô solteiro de novo Avisa que eu tô solteiro de novo A bebrigueira E sofrido Vim pro jogo Avisa que eu tô solteiro de novo Avisa que eu tô solteiro de novo Nothing more for you